Eu desci do morro pro mar Eu desci do morro pra ficar Andorinhas, catavento a brincar Papagaios, sol nascendo, céu brilhar Eu, você, aqui sorrindo Só nós dois nesse melindro Depois do escurecer, meu bem Não há mais ensaios, vamos além Nessa vida nada é certo pra ninguém Não vacila por a fila desse trem Ou então vivo seguindo Mas sem você não será lindo Não vacila por a fila desse trem